Fotografia em preto e branco, em plano geral, datada de 1900, registrada por Guilherme Gensli. O enquadramento foi feito a partir da rua São Bento, em direção ao vale do Anhangabaú, retratando a vista da ladeira São João, atual Avenida São João, onde se destacam as obras de construção de caixa para transformador das linhas subterrâneas de transmissão de energia para a alimentação da linha de bonde elétrico. À esquerda, há um sobrado de três andares. Na perspectiva, encontra-se no terceiro andar um alinhamento de cinco janelas. Abaixo, aparentemente, três janelas. E no térreo, três portas. Na segunda porta, há duas placas, com a inscrição barbeiro, onde um homem encontra-se parado com a mão esquerda apoiada na cintura, olhando em direção à câmera. Ele usa calças pretas, camisas com listras e um colete. Germinado a este prédio, segue um sobrado de três andares, com quatro janelas no segundo e terceiros andares. Há um homem no peitorio da janela do segundo andar, projetando seu corpo para fora, olhando em direção à rua. O térreo é tomado por todos, e estes seguem pelas outras edificações ladeira abaixo. Ao centro da fotografia, encontra-se o seu motivo, trabalhadores reunidos no canteiro de obras no meio da ladeira São João, a atual Avenida São João. São mais de cinquenta pessoas que se estendem da esquerda para a direita, se acomodando nas calçadas e no meio da rua, onde acontece a obra. Há alguns meninos, espalhados, sendo um pequeno, carregado nos braços de um homem, e outros maiores, em pé, olhando na direção da câmera. Nesta vista, apenas uma mulher pode ser identificada no canto esquerdo inferior. Ela usa uma roupa clara, com decote V e um chapéu de palinha. Seu rosto está voltado para a obra, e ela é abraçada por um homem que olha em direção à câmera. Na mesma direção desta mulher, seis guarda-sóis se alinham. Os primeiros, talvez pela incidência de luz, são muito claros, e ao fundo, há dois escuros, com bordas claras. Ao centro, há uma madeira que sai de um conduto aberto, e vigas, tábuas espalhadas, provavelmente para sustentar o trânsito dos trabalhadores sobre a caixa e o transformador. Logo atrás, há homens em cima de uma pilha de paralelepípedos. Ao lado, dois homens carregam marmitas. Em sua maioria, voltam a olhar na direção da câmera. Ao fundo, mais alguns homens espalhados olham na direção da câmera. Resíduos de obras, como tijolos, e provavelmente terra, se amontoam. Uma carriola, ou um carrinho de mão, encontra-se na rua, e ao fundo, um homem segue na direção da câmera, com sua charrete puxada por um animal, possivelmente um burro ou um cavalo. Vale uma atenção especial as construções do lado direito, onde, assim como do outro lado da rua, há um conjunto de sobrados e casas-terras que se alinham. Na primeira, seis janelões do segundo andar chamam a atenção, sendo que, no penúltimo, uma figura masculina se projeta para fora da janela. E, logo à frente, um grande relógio suspenso, talvez fazendo alusão ao comércio estabelecido no térreo. Duas casas-terras seguem com todos e letreiros, mas, pelo ângulo da imagem, não é possível ler suas inscrições. Na sequência, um sobrado com cinco janelas, no pavimento superior e, na lateral, há um muro, com algumas palavras de um anúncio do comércio estabelecido ali. Como uma parte é ocultada pelo primeiro edifício, apenas podemos identificar um salão, onde funciona um depósito de perfumaria e artigos de barbearia. Curiosamente, há uma inscrição, aplicam-se bichas e ventosas. Na época, bichas eram as chamadas sanguessugas, vermes usados na terapia de diversas doenças. Ao fundo, mais uma propaganda nas paredes chama a atenção. No número 87, Casa Negra, fábrica de fogões econômicos. Entre o mar de telhados, algumas árvores erguem-se como palmeiras, ciprestes e outras espécies não identificadas. Todas as fotografias apresentadas na Exposição Temporária São Paulo pelas Lentes de Gensley são de autoria de Guilherme Gensley, importante fotógrafo suíço que atuou na Light de 1899 a 1925. Legenda Adriana Zanotto